Bem gente, finalizei a boneca, fiz aqui os dois olhinhos, coloquei blush e ó, tá finalizada, tá? Aí agora vamos fazer a bolsinha. Bem, para o corpinho da bolsinha eu tô usando o algodão cru, mas você pode usar um brilho, uma assaja, um jeans. Eu não usei o 100% algodão para fazer a bolsa, tá? Eu usei o 100% para fazer o forro. Aí eu cortei no algodão cru, dois pedacinhos de 10 por 27, mais um pedacinho de 17 por 27 e mais um pedacinho do mesmo algodão cru, 27 por 27. No forro eu vou usar o 100% algodão e cortei duas vezes 27 por 27, tá? Lembrando que alguns tecidos você encontra na loja .xtc, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. E antes que você finalizar sua compra, não esquece de colocar o cupom desconto. Arte de paninho e letra minúscula para você ganhar um desconto, tá? Aqui eu cortei aproximadamente uma alça de 1 metro por 8. Eu cortei 8 por 1 metro. Caso fique grande, aí você diminui, tá? Aí aqui eu dei duas costurinhas aqui nas laterais. Isso aqui é fácil de fazer, né? Aí agora vamos para o passo seguido. Vamos lá? Bem, para fazer essa parte aqui da frente, eu peguei dois pedacinhos de tecido 100% algodão, aqui ó, dobrei. Vou posicionar aqui o molde, vou riscar e vou cortar. Vou fazer isso aqui, ó. Vou cortar. Vou cortar. Aí agora eu vou passar uma costurinha, ó, tá? Vou passar uma costurinha aqui, aqui e aqui em cima e depois eu vou desvirar. Agora eu vou virar duas partes, direito com o direito e vou costurar. Bem, fiz essas costurinhas aqui, aí agora eu vou dar várias partes. Vários piques aqui, ó, tá? Aqui assim, ó. Eu vou dar piques aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Bem, fiz vários piques aqui, ó. Aí agora eu vou desvirar. Vou pegar aqui. Desvirou, aí agora eu vou para o ferro e vou rebater essa costura, tá? Eu vou fazer isso e mostro para vocês. Então, eu virei essa parte aqui, ó, fui no ferro, passei. Aí agora eu vou colocar ela aqui, ó. Aí aqui eu vou marcar 12 centímetros. E vou prender aqui. Vou passar duas costurinhas aqui nas laterais prendendo, tá? Bem, prendi essa parte aqui. Aí agora eu vou pegar essas duas partes aqui das laterais. Vou costurar, ó, direito com direito. Vou passar duas costurinhas e depois eu vou rebater, tá? Vamos lá? Bem, passei as costuras aqui, ó, nas laterais. E em seguida eu rebati, ó. Aí agora eu vou achar aqui o meio. E vou pegar essa outra parte aqui, ó. De 27 por 27. Vou achar aqui o meio. E vou colocar aqui, ó. Gente, se tiver muito grande você é diminuir aí, tá? Aí aqui eu vou diminuir, ó. Porque eu achei que ficou um pouco maior essa parte aqui. E eu vou diminuir, tá? Bem, aí agora eu vou pegar essas duas partes aqui, ó. Eu vou costurar, tá? Vou passar uma costurinha e toda a volta. Vamos lá? Ele fez uma costurinha aqui, ó. E toda a volta. Aí aqui você vai unir costura com costura. E vai fazer uma marcação aqui, ó. A caixinha de leite. De 4 centímetros, tá? Ó. Você vai marcar aqui em 4 centímetros. Vou fazer aqui. E aqui também. 4 centímetros, tá? Bem, aí aqui você vai fazer uma marcação, ó. De 4 centímetros, tá? Você vai fazer aqui e aqui também a mesma coisa, ó. Ajeita direitinho. 4 centímetros, tá? Aí aqui é a caixinha de leite. Não precisa cortar, tá? Aí aqui você vai pegar a alça. Põe aqui dentro. E aqui, ó. Você vai prender do lado. Arruma direitinho, tá? E aqui do outro. E vai passar uma costurinha prendendo os dois lados, tá? Vamos lá? Bem, aí agora, vamos para o passo seguinte. Que é colocar... Fiz as caixinhas de leite aqui, ó. Tá? E aqui em seguida eu coloquei a alça aqui dentro. Aí agora eu vou pegar o fogo. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu disse 27 ou 27, você lembra? Aí você... 27 por 25, tá? 27 por 25. Aqui no fogo também eu diminui 2 centímetros. 27 por 25. Aí agora eu vou passar duas costurinhas. Ó, eu vou fazer aqui assim, tá? E vou deixar aqui um espaço para desvirar. Eu vou fazer essa costurinha e mostro pra vocês. Vamos lá? Fiz as costurinhas e deixei aqui aberto, tá? Aí aqui, ó. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou abrir, vou achar, costura por costura. E vou pegar a fita e vou fazer uma marcação de 4 centímetros. Caixinha de leite. Aqui. E aqui também. E você marca aqui, ó. Arruma direitinho. E você marca aqui, ó. Aí agora eu vou com a 4 centímetros. Caixinha. E mostra pra você fez aqui, ó. Caixinha de leite. Não precisa cortar. Aí essa parte aqui você vai desvirar. Que é o direito da bolsa. E você vai vestir. Aqui dentro. Aí você vai pegar costura com costura. Aqui, ó. Vai alfinetar. Costura com costura, tá? E vai passar uma costurinha em toda a volta. Ajeita direitinho. E vai passar uma costurinha aqui em toda a volta. Passar uma costurinha em toda a volta. Aí agora, vou desvirar. Aí aqui, ó. Tá aberto. Ajeita direitinho aqui, ó. Os cantinhos. Caixinha de leite. Aqui. Aí aqui, ó. Eu vou fechar na máquina, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou passar uma costurinha reta. Bem, fechei aqui na máquina. Aí agora eu vou colocar esse forro aqui pra dentro. É muito fácil, gente, fazer essa bolsinha. Não tem mistério não, tá? Ó. Aí agora, eu vou passar uma costura. Aqui pra rebater. Essa parte aqui de cima, tá? Bem, passei a costurinha aqui, ó. Rebatendo em toda a volta. Aqui, ó. Gente, ficou muito bom esse tamanho, tá? Isso aqui dá pra uma menina de 5, 6, 7 anos. Fica muito bom esse tamanho. Se você quiser diminuir, você diminui, tá? Aí aqui, ó. Você põe a boneca aqui dentro. Ficou muito linda. Então, aí aqui, ó. Passa o bracinho, o outro bracinho. E fica assim, ó. Bem, tá finalizado a bolsa boneca. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha. Compartilhe em outras redes sociais. Se inscrever aqui no canal. Deixar uma linda mensagem. Ai, eu vou adorar. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!